É um prazer, é um verdadeiro privilégio, para mim que comecei aqui dentro, é uma emoção muito grande poder chegar nessa final junto a todos, numa fase de reconstrução do grupo. Então, eu e a minha comissão, agradecer a todos da minha comissão autêntica, agradecer ao presidente, agradecer à diretoria, agradecer a todos os funcionários, desde o porteiro, a Tim Cuita, o Estácio, o Orgobos, João, Alex, Taminhão, todos, todos, Flávio, Dono, Capinho, Guilherme, todos os envolvidos, nosso departamento jurídico, todos de parte, então assim, sem exceção dos funcionários do Pernambé, do Sr. Arthur, a nossa torcida que vinha e sofreu muitos anos sem poder ter uma competição nacional, sem desfrutar de um recorde para isso, não conseguimos nada ainda para o nosso objetivo, temos mais dois jogos, onde vão ser jogos puríssimos, né, batalhas puríssimas, batalhas muito difíceis, porém, é uma alegria muito grande, né, poder chegar já a essa decisão, né, pedir adeus para os domínios, a pedições na decisão, muito feliz que ontem, assim, né, por um lado, muito triste, aliás, né, de ter recebido a notícia, né, do Covid, mas pude dar um treino ontem, terminei o treino, após ele recebi a notícia, quando chegou, é bem triste, pude participar e fazer a trajeção hoje, junto com a minha comissão, com o Jair Rios e com o Flávio, né, então, com isso aí, também, eu tenho preso, intervalo também, participando diretamente, né, com os atletas e o Flávio de Rios, então, assim, agradecer a todos esses momentos, né, de força que temos recebido, de muita gente, isso é muito bacana, e o mais gostoso que eu tinha comigo por retornar à portuguesa, que era devolver ela ao cenário nacional e já o conseguimos. Agora, queremos, né, ter descanso, paciência, tranquilidade, para poder fazer dois bons jogos. Para o profissionalismo deles, para o entendimento do espírito de grupo, que eles não tiveram no peito algum vaidade, né, então, assim, entra um time no jogo, entra outro time no outro, e eles se respeitam, e eles mantêm um ambiente maravilhoso, então, porra, agradecer eles no fundo do meu coração, na minha alma, porque é só assim que se consegue, né, sem vaidade, sem nada, o nosso presidente, que está cumprindo com tudo, rigorosamente em dia, fazendo um saco decisivo, com todo esse, esses problemas que tivemos, até de pandemia, com tudo isso. A fortaleza vem, pouco a pouco, se estabelecendo, voltando de credibilidade, voltando para poder brigar no cenário nacional. Eu sinto muito feliz, com apenas, assim, cinco anos como treinador, né, essa, além de ter seis títulos, essa é a minha sétima final, que nós estamos em inglês, e eu, e os amigos, agora o Fábio se integrando, né, então, assim, isso é muito gostoso, é muito prazeroso, então, mostra que o trabalho vem sempre bem feito por todos, então, a minha gratidão a isso também, e esperamos agora descansarmos. É muito difícil, né, a terceira número, como eu falei, tem que treinar, é, atletas qualificados, é, uma equipe muito forte dentro dos seus domínios, temos que ter muito respeito, muita cautela, dependente de se esterem a três, a dois, a um, futebol, não tem mais isso, tem sim os profissionais que estão lá, profissionais se qualificando cada dia mais, então, não tem isso, né, temos que ter um equilíbrio, temos que saber jogar o jogo, entendermos eles, vamos estudar o que eles têm, pra que a gente possa minimizar, trazer um grande resultado, fazendo de tudo pra trazer um grande resultado, pra próxima, depois, quarta-feira em casa, podermos lutarmos ainda pro nosso objetivo, mas, sabendo que vamos pegar uma grande equipe. Primeiramente, a gente precisa agradecer a Deus, né, por tudo que ele vem fazendo nas nossas vidas, né, que nem o professor Fernando falou, são seis temporadas que a gente trabalha junto, né, estamos juntos desde 2015, então a gente já se conhece de longa data, né, ontem ficamos bem tristes, né, com a notícia que ele pegou o Covid, e a gente, poxa, nesse momento, momento tão importante pra equipe, né, nós perdemos nosso comandante, mas como há um entrosamento muito grande, sabemos tudo que ele gosta, da maneira que ele gosta, né, então, desde ontem a gente vem trabalhando junto, mesmo à distância, continuando, nós trabalhamos, e hoje os jogadores compraram a ideia, né, não só hoje, desde o início do campeonato, eles abraçaram a causa, foram muitos profissionais desde o início, e graças a Deus nós conseguimos coroar aí, de estar mais em uma final com a portuguesa, né, isso é muito importante, né, devolver a portuguesa ao cenário nacional, depois de muitos anos que ela não participa, né, então, assim, pra nós é muito gratificante, estamos muito contente, foi um dia muito difícil, mas agora muito prazeroso também. Dizer que é muito importante, né, eu me sinto muito feliz, de antemão eu agradeço aqui o professor Genilso, Fernando, Hamilton, todos que estão nessa comissão, porque como você falou, eu estou aí há dois meses nessa nova função, e eu tenho aprendido dia a dia com eles, eles não sabem como eu tenho aprendido com eles, muito, e você ter um início igual eu tive, num clube no qual eu atuei, no qual eu nunca escondi de ninguém, que eu tenho um carinho muito grande pra esse clube, eu tô muito eufórico, muito feliz, é, dizer ao torcedor aqui que o primeiro passo foi dado, né, nós traçamos dois objetivos nessa competição, que é chegar à final e conquistar, o primeiro objetivo foi conquistado, é, dar os parabéns aos atletas, como o Fernando e o Genilso falaram, a todos que fazem parte, vocês também, torcedores, enfim, todos, e dizer que a felicidade é muito grande, a felicidade será mais completa ainda na quarta que vem aqui dentro desse calendário, pode ter certeza que nós vamos dar a vida por essa causa, por esse objetivo, eu joguei aqui, eu sei o quanto é difícil as coisas acontecerem de uma forma positiva aqui, é difícil, parece que não, mas é, então o torcedor aqui, já que a gente fala pra vocês, vocês podem ter certeza que as pessoas que estão aqui são pessoas honestíssimas, pessoas que amam esse clube, que vão dar o máximo por esse clube, podem ter certeza disso, grupo forte, atletas competentes, portuguesa teve uma grande sacada de manter vários atletas do ótimo campeonato que fez na 2, diga-se passagem, às vezes aqui no Brasil a gente tem essa mania de não conquistar e achar que tá tudo ruim, não é bem assim, trabalho foi mantido, a comissão foi mantida, muitos atletas mantidos, alguns atletas chegaram, atletas de qualidade, atletas de nível de série B, tem que dar os parabéns pra diretoria também que não é fácil, a gente sabe, a gente compete com outras equipes de nível de série B, não é fácil, então é um grupo forte, um grupo bem qualificado mesmo, parece clichê mas não é, é um grupo bem qualificado, mas é um grupo sabedor, que do outro lado tem grandes atletas também, grandes jogadores, como o professor Fernando falou, o Guilherme é meio jogador, inteligente, sabe montar bem a sua equipe, vem mostrando que vem jogando um futebol bonito, futebol competitivo, a gente tem uma viagem longa pela frente, clima diferente, enfim, o nosso principal adversário obviamente que é o Marília, são seus jogadores, Marília é clube que tá acostumado também a jogar a 1, inclusive eu quando estive na portuguesa eu joguei a 1 contra o Marília, então o grupo tá ciente que vai ser uma decisão como tem que ser, não existe decisão fácil, decisão é sempre difícil, mas pra resumir tudo você pode ter certeza que esse grupo ele tá bem ciente e é um grupo bem capaz de atletas, de homens decentes e sabedores que essa final vai ser bem difícil.